Bem, agora eu vou falar do momento de saúde e quem é o nosso conselheiro aqui é o Dr. Lucas Pencho, grande figura, que vai falar sobre alergias e intolerâncias alimentares. Bem, todo mundo tem que passar, eu tenho as minhas alergias por um lado, mas sempre me aconselho com o nosso mestre aqui, vale lembrar que ele é médico graduado em Nutrologia e Medicina Esportiva, e está sempre aqui dando dicas para a sua saúde. Olá Paulo, tudo bom? Vamos abordar hoje um tema muito interessante que tem gerado muitas dúvidas atualmente em público de modo geral, que é a alergia, intolerância alimentar e hipersensibilidade alimentar, que são três coisas completamente diferentes. A alergia trata-se de uma reação imunológica, ela pode ser cutânea e pode ser de maneira sistêmica, por exemplo, quando a pessoa entra em contato com uma medicação, que ele causa alergia, um alimento tipo o camarão, alguns frutos do mar, onde a pessoa fica bem vermelha, coça o corpo inteiro, apresenta edema em lábios e algumas vezes na conjuntiva. Diferentemente da intolerância alimentar, que é uma deficiência enzimática, no caso o indivíduo tem deficiência de uma enzima chamada lactase, e ao ingerir o leite que tem lactose, ela tem manifestações gástricas, como diarreia e até mesmo distensão abdominal. Quando uma pessoa ingere, por exemplo, a proteína, e ela tem deficiência da enzima chamada protease, ela também sente esse mesmo desconforto. A hipersensibilidade, ela é mais crônica, você pode estar ingerindo determinado alimento hoje e manifestar os sintomas após 10 dias. E esses sintomas podem vir de mais de 150 maneiras diferentes, desde acne, oleosidade, depressão, alteração gástrica, dentre outros. Essa é a minha dica de hoje, espero que tenha absorvido. Muito obrigado, um grande abraço! Bem, fique sempre ligado nas dicas do Dr. Lucas, lembrando que nada como um médico para te dar o conselho, procure sempre um médico para ver o que você tem, que pode agregar aí o seu dia a dia, a sua saúde. Tchau, tchau!